O empresário da cantora Madonna anunciou que a artista passou por um grave problema de saúde. A rainha do pop, que tem 64 anos, estava internada na UTI e por esse motivo precisou adiar a sua turnê The Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira dela. A turnê mundial estava prevista para começar no dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá. Segundo o jornal Page Six, Madonna foi encontrada inconsciente em Nova Iorque e levada às pressas para um hospital. A rainha do pop teria sido internada no dia 24 de junho e já estaria em processo de recuperação. Ela, no entanto, não teve alta e segue na unidade de terapia intensiva. Em comunicado oficial, o empresário dela afirmou que a artista foi diagnosticada com infecção bacteriana. Ainda segundo o comunicado, mais informações sobre a nova agenda de shows devem ser divulgadas em breve. Desejamos melhoras para a rainha do pop. Tchau, tchau.